Olá, tudo bem? Aqui é o Elano. Hoje nós temos aí mais uma grande semifinal, Santos e Boca Júnior. 2003, aquele timaço nosso e o Boca Júnior também um grande time, foi uma grande final. Infelizmente, nós tínhamos algumas dificuldades e uma pena a gente não ter conquistado, mas na torcida grandiosamente agora para que o Santos possa superar o Boca Júnior e chegar à final também. E a minha torcida é grande. Um grande abraço. Vamos, Santos!